Vamos então ao último item da pauta, que é o de número 12. Processo 48.500.054.91.2012-12, que trata da análise do termo de intimação 1071-2017, lavrado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração SFG, em desfavor da São Roque Energetica SA, com proposta de aplicação da penalidade de cada cidade da concessão para implantação e exploração da usina hidrelétrica São Roque. Relator, diretor Reive Barros dos Santos. O decreto sem número, de 1º de agosto de 2012, otorgou à empresa São Roque Energetica SA a concessão de uso do bem público para a geração de energia elétrica, com o objetivo de implantar e explorar o potencial de energia hidráulica, denominado Usina Hidrelétrica São Roque, em trecho do Rio Canoas, nos municípios de Vargem e São José do Serrito, Estado de Santa Catarina, pelo prazo de 35 anos, a contada data de assinatura do respectivo contrato de concessão. Em 20 de agosto de 2012, foi assinado o contrato de concessão 01-2012 do Ministério da Energia, a UHE São Roque, entre a União, por intermédio do MME, e a São Roque Energetica SA. E, de acordo com o contrato, a hidroelétrica deveria iniciar a operação comercial na primeira unidade, da primeira unidade geradora, em 1º de janeiro de 2016, e a segunda unidade, em 1º de março de 2016, e a terceira unidade, em 1º de maio de 2016, totalizando a potência instalada de 135 MW, e a garantia física de energia de 90,90 MW médio, conforme definido na portaria do Ministério da Energia, nº 37, isso em 17 de novembro de 2011. Em 20 de dezembro de 2011, no leilão de energia 07-2011, o A-5, a empresa Desenfix Energias Renovados SA comercializou 81,8 MW de energia proveniente da exploração da usina hidroelétrica São Roque, com o suprimento previsto para 1º de janeiro de 2016. Em 20 de janeiro de 2016, foi assinado o primeiro termo aditivo ao contrato de concessão, o de nº 01-2012, da UHS São Roque, onde foram prorrogados os prazos de entrada em operação comercial das três unidades geradoras para 1º de julho, 16 de agosto e 1º de outubro de 2016, respectivamente, vem como foi alterada a data do início e suprimento dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado da UHS São Roque, de 1º de janeiro de 2016 para 1º de julho de 2016. Para avaliar o nível de risco do descumprimento das obrigações contratuais assumidas e coletar evidências in loco sobre a real situação da obra, a SFG realizou uma ação de fiscalização em campo em 24 de maio de 2016, onde constatou que as obras estavam paralisadas e, como consequência dessa fiscalização, foi emitido o termo de notificação de nº 038-2016 e seu respectivo relatório de fiscalização, a RFRF UHS São Roque, onde foi registrado o descumprimento de diversos marcos estabelecidos no cronograma de implantação vigente, dentre eles a descida do rotor da terceira unidade geradora e a obtenção da licença de operação, também o início do enchimento do reservatório e o início de operação em teste da primeira unidade geradora. Por meio do ofício 416 da SFG, emitido em 26 de agosto de 2016, esta com base nas informações prestadas pelo empreendedor em referência ao termo de notificação e nas reuniões de acompanhamento de outorga de que o termo da obra estaria vinculado à transferência do controle societário da UHS São Roque a terceiros, determinou que a empresa protocolasse nesta anel até 23 de setembro de 2016 o pedido de anuência para transferência supracitada, bem como o plano de retomada das obras. E por meio da correspondência SRE CE 0138 de 2016, a empresa informou que só poderia apresentar um plano de retomada de obra quando o seu fluxo financeiro estivesse regularizado, sem, no entanto, apresentar previsão para tal. E desse modo, a empresa não atendeu às determinações contidas no ofício em comento. Em 21 de dezembro de 2016, a SFG emitiu o relatório de comunicação de falhas e transgressões à legislação e ao contrato de concessão. Esse documento, além de apresentar os elementos que caracterizaram o descumprimento do contrato de concessão, estabeleceu um prazo de 60 dias para que o agente se regularizasse em observância ao requisito legal estabelecido no parágrafo 3º do artigo 38 da Lei nº 8.987, de 1995, sob pena de início do processo, visando a proposição ao Ministério da Energia de imposição da pena de caducidade da concessão. Em 20 de fevereiro de 2017, a São Roque Energética protocolou na ANEL correspondência sem número de 20 de fevereiro de 2017, manifestando-se acerca do relatório, informando que está na busca de investidores interessados na compra da UHE São Roque e, por fim, solicitou a concessão de prazo de 30 de setembro de 2017 para apresentação de pleito de transferência de controle acionado da empresa. Por meio da carta sem número 2 de março de 2017, a São Roque informou que logrou êxito no MCSD de Energia Nova, descontratando a totalidade da energia referente ao período de julho de 2016 a dezembro de 2017 e, posteriormente, em 23 de maio de 2017, a São Roque Energética protocolou a ANEL, a carta SER, informando da rescisão em maio de 2017, via MCSD Energia Nova, de todos os seus contratos no ambiente regulado, celebrado no Lilão de Energia Nova 07-2011. Por estar presente às hipóteses estabelecidas no exercício 2, 3, 4 e 6 do artigo 13º da resolução normativa 63, de 12 de maio de 2004, foi levado o termo de intimação, de número 1071, de 2017, em 28 de junho de 2017, dando início ao processo administrativo punitivo, propondo a caducidade da concessão para implantação e operação da UHE São Roque. Por meio da correspondência sem número 18 de julho de 2017, a São Roque Energética, SEA, apresentou manifestação ao TI, de número 1071, informando que apresentaria um plano de transferência do controle societário como alternativa à extinção do autógrafo no prazo de 30 a 60 dias, portanto, até o dia 18 de setembro de 2017. Em 18 de setembro de 2017, tempestivamente, por meio da correspondência SRE-CE-107-2017, a São Roque Energética protocolizou o seu plano de transferência do controle societário. Uma vez que parte da documentação atendeu os requisitos estabelecidos para que o plano de transferência do controle societário fosse aceito como alternativa à extinção da outorga, a São Roque Energética, em 18 de outubro de 2017, protocolizou na ANEL a correspondência SRE-110 com a documentação adicional. Em 9 de outubro de 2017, o processo foi administribuído. Em 11 de setembro de 2017, minha assessoria, em conjunto com a SCG e SFG, receberam em reunião e representantes da São Roque Energética, S.A., que apresentaram o estágio atual das tratativas de transferência do controle acionário. Em 11 de dezembro de 2017, a São Roque Energética protocolizou correspondência com o relato do avanço das negociações envolvendo a transferência do controle acionário. É o relatório. Procuradoria. Aqui, nos termos do artigo 38 da lei 898795, a caducidade e a penalidade que tem o condão de extinguir o contrato de concessão em virtude de descumprimentos contratuais assumidos pelo contratante com o poder público. E a possibilidade de decratação de caducidade também possui previsão no contrato de concessão firmado com a São Roque Energética. No caso dos autos, a inadimplência contratual da recorrente é notória e incontroversa, tendo sido comprovada nos autos por meio dos relatórios de falhas e transgressões produzidos pelas áreas de fiscalização da NEL. Inclusive, a própria concessionária não nega inadimplência, ao contrário, propõe um plano de transferência do controle societário como alternativa à caducidade, conforme permite a lei 13.360. Então, assim, considerando a previsão da lei 13.360, que prevê a possibilidade do concessionário apresentar um plano de transferência do controle societário como alternativa à extinção da outorga, compete a diretoria avaliar a viabilidade da proposta, a fim de suspender o processo de caducidade até que se implemente o plano e, caso assim não ocorra, retomar o processo de caducidade na atual fase em que se encontra. Trata-se de um empreendimento que hoje se encontra praticamente com 70% executado. A empresa detentora hoje do controle acional não dispõe de condições financeiras, portanto, a alternativa que foi identificada pelas áreas de concessão de fiscalização foi a troca do controle acionário e é isso que nós estamos encaminhando. A ação fiscalizadora ocorreu no 24 de maio de 2016, onde constatou que as obras estavam paralisadas e o descumprimento de diversos marcos estabelecidos no cronograma de implantação vigente, dentre eles a descida do roto da terceira unidade geradora, a obtenção de licença de operação e o início do enchimento reservatório e também o início da operação em teste da primeira unidade geradora. Conforme estabelecido na meia 3, superintendente responsável, baseada em ação específica de fiscalização, que consiste à existência de infração que caracterize a imposição de pena de caducidade de concessão, lavrará o termo de intimação, assim foi expedido o referido termo de número 1071, em 28 de junho de 2017, com o objetivo de cientificar a ação ROC energética S.A., quanto aos fatos e infrações acometidas que ensejam a possível penalidade de caducidade de concessão da UHE São ROC. Esse termo de intimação teve como fundamento o termo de notificação usado 3816 e seu respectivo relatório de fiscalização, no qual restou constatado o descumprimento dos seguintes marcos, a descida do terceiro rotor da terceira unidade geradora, a obtenção da licença de operação, o início do enchimento do reservatório, o início da operação em teste da primeira unidade geradora e a paralisação das obras de implantação da UHE São ROC. Adicionalmente, o relatório fez, dentre outros, os seguintes registros. A ausência de autorização para supressão da vegetação na área do reservatório, a ausência da liberação do Instituto de Patrimônio Histórico Artístico do IPHAN, para a montagem 28, do total de 68 tores da linha de transmissão e interligação da SE da usina com a subestação Abdom Batista, retenção pelo BNDES de R$ 20 milhões, do total de R$ 407 milhões do contato de financiamento, sendo que, desse total, R$ 10,8 milhões estão condicionados à aprovação do aumento da garantia física da usina. O empreendedor estima ser necessário cerca de R$ 250 para a conclusão da obra, cuja solução passa pela transferência do controle acionário e a linha de transmissão com avanço de 34% contra 98% previsto no cronograma quanto atual. Em sua manifestação ao termo de notificação 1071, a São Roca Energética, responsável pela implantação da hidroelétrica, ofereceu a SfG as seguintes informações. O ingresso do novo gestor na condução do processo de retomada do projeto, com experiência e foco em operações estruturadas de financiamento, assessoria financeira e gestão de ativos de patrimônio, a descontratação da totalidade da energia com melhora significativa da atratividade do projeto, retomada das negociações com potenciais investidores interessados na aquisição de 100% das ações da controladora direta da São Roca e, consequentemente, do plano de transferência do controle societário, como alternativa à extinção da outorga, cuja expectativa de formalização seria de até 60 dias e que está realizando ações quanto à manutenção e conservação dos equipamentos de máquinas no canteiro de obra da usina. A Lei 13.360, promulgada em novembro de 2016, traz em seu artigo 4C a possibilidade do concessionário de permissionário e autorizatório de serviço de instalação de energia elétrica, apresentar plano de transferência de controle societário como alternativa à extinção de outorga e, de acordo com o dispositivo legal, o plano de transferência de controle societário deverá demonstrar viabilidade de troca de controle e benefício dessa medida para adequação do serviço prestado. Por outro lado, a aprovação desse plano de transferência de controle societário pela ANEL suspenderá o processo de extinção da concessão. A efetiva transferência do citado controle dentro do prazo definido pela ANEL ensejará o arquivamento do processo de extinção da concessão. Assim, com a concordância da SFG, em 18 de setembro foi apresentado um plano de transferência de controle societário como alternativa à extinção da outorga. A análise realizada pela SFG demonstra que parte da documentação apresentada não atendia os requisitos considerados necessários para que o plano de transferência de controle societário da empresa fosse aceito como alternativa à extinção da outorga, de forma que a empresa protocolizou documentação complementar em 18 de outubro de 2017, juntando especificamente uma minuta de instrumento particular de compra e venda de ações da São Roque Energética SEA. Na inexistência de regulamentação específica sobre o tema, a aprovação do plano de transferência do controle societário como alternativa à extinção da outorga deve obedecer à presença de dois atributos essenciais. O primeiro, demonstrar compromisso real de assunção do novo controlador com prazo factivo para a conclusão de operação societária. O segundo, demonstrar compromisso real da capacidade técnica e financeira para a viabilização do objeto de outorga. Assim, deverá ser demonstrado compromisso real de assunção de novo controlador com apresentação de contrato vinculante, celebrado entre as partes, o controlador atual e futura, estabelecendo prazo firme para a consumação dos atos. Considerando que um pretenso novo controlador tenha pleno conhecimento do estágio atual do projeto e dos riscos associados, a demonstração de compromisso e capacidade técnica ou comercial para a viabilização do projeto do objeto de outorga deve ser evidenciada por dossiê que tenha sido elaborado pelo pretenso novo controlador abordando no mínimo as seguintes temas. Primeiro, a apresentação de arranjo financeiro do projeto com indicação da origem dos recursos e cronograma de disponibilização, indicando a integralização das parcelas referente ao ECT, financiamento de longo e curto prazo. Descrição do estágio atual de licenciamento ambiental e apresentação do cronograma para obtenção de licenças necessárias, apresentação de contratos, acordos, termos estabelecidos ou propostas comerciais com fornecedores de serviços e equipamentos, no caso, projeto, consultoria, execução de obra, montagem, condicionamento da usina e linha de transmissão, no caso, não é persistente. Apresentação do cronograma para obtenção, barra, celebração, distorção de acesso, parecer de acesso, contratos de conexão e uso do sistema de transmissão ou distribuição e evidências de fases já cumpridas. Também, a descrição do estágio atual da situação fundiária e apresentação de cronograma para liberação das áreas necessárias à implantação da usina e sistema de transmissão de interesse restrito. E, finalmente, um cronograma detalhado, atual e factível para a implantação do empreendimento, com indicação do início e fim de cada atividade e descrição das atividades referentes a projeto, obras, civis, fabricação, entrega, montagem, comissionamento de equipamentos para usina e linha de transmissão de interesse restrito, descrição das frentes de serviços e projetos em andamento e apontamento do caminho crítico. Análise efetuada pela SFG, com base nas informações apresentadas pela São Roque Energética S.A. até o momento, visando demonstrar a adequabilidade do plano de transferência do controle societário, permitindo as seguintes conclusões. Ocorreu uma importante evolução na intenção da São Roque Energética S.A. de transferir seu controle acionário, existindo atualmente investidores que possuem firme intenção de adquirir a totalidade das ações da empresa, inclusive com o cronograma estabelecido para a conclusão da negociação. Na última versão do cronograma apresentado, junto às complementações feitas ao plano de transferência, o agente prevê no final de due diligence técnico em 9 de dezembro de 2017, a apresentação de oferta vinculante em 10 de dezembro final do due diligence societário, jurídico, ambiental e fundiário em 21 de dezembro, e a assinatura do contrato definitivo de transferência até 31 de dezembro de 2017. A demonstração feita da estruturação de recursos financeiros de forma mais detalhada atende parcialmente à solicitação feita pela SFG. Contudo, a viabilização desse negócio ainda depende da transferência do controle societário que aguarda a finalização do due diligence. A questão do licenciamento ambiental está adequada, não havendo óbvios para a retomada da obra. Ainda não houve assinatura do contrato com a Angevix Construção Ilimitada. A empresa responsável pela execução das obras, serviço de fornecimento de equipamentos para a retomada das obras e que os demais contratos com os fornecedores de equipamento que dependem da concretização desse contrato com a empreiteira, também não foram efetivamente repactuados. Portanto, este índice não pode ser considerado atendido, devendo as empresas apresentarem os documentos que evidenciam a repactação dos contratos. No que se refere aos equipamentos necessários à implantação da linha, a empresa possui contratos firmados com fornecedores que necessitam ser renegociados, barra atualizados, sendo que vários equipamentos já estão no canteiro de obras e outros sequer foram fabricados. Todavia, a empresa demonstrou que os fornecedores de equipamentos ainda faltantes declararam que possuem capacidade de fabricados e entregados na obra em prazos compatíveis com o cronograma de implantação dos mesmos. As ações e atividades fundiárias necessárias para a retomada da obra da usina, LT e demais obrigações não representam grandes obstáculos de serem superados e os prazos previstos pela empresa para equacionais estão compatíveis com o cronograma proposto para a retomada da implantação da usina. O cronograma proposto pela empresa possui harmonia com os prazos atualizados informados pelos fornecedores de equipamentos e serviços necessários para a conclusão das obras remunercentes do empreendimento, os quais ainda não foram fabricados ou entregues no canteiro de obra da usina. O cronograma prevê que a operação comercial das unidades geradoras da usina ocorra entre os meses de março e junho de 2019. Tendo em vista a constatação da inadimplência da São Roque Energética com seus compromissos do pagamento de uso bem público, UBP, a SFG solicitou a empresa contemplar em seu plano, que a empresa contemplasse em seu plano de transferência do controle societário a previsão de pagamento desse débito em aberto. E segundo o entendimento da SCG, corroborado pela Procuradoria Federal, que esse pagamento é devido a partir da data estipulada como início do suprimento, 1º de julho de 2016, cessando quando dá completa rescisão do ICCAR, ou seja, a partir de janeiro de 2018. Ocorre que esses débitos não foram contemplados na definitiva apresentada pela empresa no âmbito do plano de transferência do controle societário. Mais do que isso, na última correspondência protocolizada, o agente repisa sua tese de que é indivíduo a cobrança de tal débito. Por adequado, o tema deve ser tratado no processo 48.500.00.13.62.2017.60, instaurado pela SCG, especificamente para tal, já que é conforme o contrato de concessão, a falta de pagamento de seis parcelas mensais consecutivas em seis de abertura de processo administrativo, com vista da caducidade da concessão. Deste modo, o plano de transferência do controle societário proposto como alternativa à extinção da otorga ainda não atende plenamente à condição necessária para a suspensão do processo de caducidade. Contudo, considerando os avanços nas negociações de andamento, a busca pelo devido cumprimento do objeto do contrato de concessão e o cronograma apresentado pela empresa, o estabelecimento do prazo é medida adequada para atendimento aos seguintes requisitos remanescentes do supracitado plano, de modo que a comprovação da celebração do contrato vinculante para a transferência do controle societário à nova controladora e a apresentação anel do pleito de transferência do controle societário deverá ocorrer até 28 de fevereiro de 2018. E também a comprovação da assinatura dos termos aditivos, dos contratos de fornecimento, equipamentos e serviços necessários, a conclusão das obras de implantação referente à organização ROC, início e retomada da obra, deverão ser até 30 de abril de 2018. Portanto, o que nós estamos aqui é prorrogando o prazo, primeiro, para a transferência do controle que deve se dar até 28 de fevereiro e o início e a conclusão das obras que deve se iniciar após a reativação dos contratos com os fornecedores de equipamentos e serviços até 30 de abril de 2018. Por fim, observo que, para aprovação pela anel do pleito de transferência do controle societário, será considerado, conforme o regulamento, a inexistência de inadimplência de obrigações setoriais e contratuais. Também é uma outra exigência que nós estamos colocando. Diante do expurso, que contem o processo 48.500.005491-2012, dígito 12, voto por conceder prazo adicional para a São Roque Energética S.A., de modo que, a comprovação da celebração do contrato, vinculante para a transferência do controle societário à nova controladora e a apresentação da anel do pleito de transferência de controle societário deverá ocorrer até 28 de fevereiro de 2018, e que a comprovação da assinatura dos termos aditivos aos contratos de fornecimentos e equipamentos e serviços necessários à conclusão das obras de implantação da ONG a São Roque e a comprovação da retomada das obras deverá ocorrer até 30 de abril de 2018. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria, então, decidiu por conceder prazo adicional para a São Roque Energética S.A., de modo que a comprovação da celebração do contrato vinculado para a transferência...